e não era eu falar eu sou cancelado né fúria zero o ence zero terceiro decisório mapa é vertigo nós está DCT e a fúria vem de Yuri Vini arte acelera a ronda e ele cacerato Brasil é melhor perder o pistol né travou aí o cacerato hein travou aí o cacerato é um a zero para ence as vezes ele não vai imaginar que tem uma h e velho nossa vai vai cacerato vai 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 Pimba tá aí 2x1 podia ser um pouquinho antes né um pouquinho antes mas é 2x1 ele mata o primeiro já pegou a informação tá muito difícil cacerato tava sem colete quatro a zero às vezes ele foi mais TR começa aí a trocação já cai aí cacerato Yuri o Hades foi embora do outro lado é 3x4 a vantagem é do time da do time da ENCE deu ruim aí para o Brasil até agora velho o titia o titia vai passando o vinho ó o vinho tá com pouca arma ele tem aí ó uma MP foda-se e só não conseguiu levar melhor chegou ronda tá tudo tudo na mão do ronda tudo na mão do ronda beleza ele deu HS ainda no Spinks cara o clipe cara é brincadeira bicho não dá não viu a cara a cara e Jaime não dá não barzinho torcida da fúria inacreditável cara o time tá fazendo nessa situação aí o chat preocupado com clipe cara aí ó tá vendo é isso é isso tem que cobrar 6x1 ou não é isso porra beleza Vini começa o nono round beleza arte olha que espetinho bonito velho que espetinho bonito 7x1 os cara mais uma vez não tem tanto dinheiro assim não Snap tá com 50 o espinho Spin que está zerado né os cara já deram uma acalmada 2x5 não podemos perder a arma muito pelo contrário o ideal é fazer upgrades né a gente conseguir que essa famas vire uma K né então vamos ter calma segurar o round ficar tranquilinho esses caras são perigosos né velho são perigosos ó ó beleza e aí aqui ainda dá para gente sonhar em vencer o primeiro tempo cara oito a sete fazer uns stories aí me marcar nos stories né e aí e ai o quarto jogador aí Snap o cacerato vem para papar ali o dita é sete a quatro a vantagem é a nossa e aí ó eles estão indo os dois para cima do Yuri Nossa ó a noção a noção a noção é e se chama noção cara isso se chama noção ó a noção ó a noção ó a noção tá beleza beleza vai conseguir plantar vai tem que tomar muito cuidado tem pelo amor de Deus cara beleza meu amigo pai amado arte do céu velho os cara ó e aí os caras sem utilitária velho esses cara mete louco mano mano esse esse CS dos caras é um CS 100% na base da bala na base da bala e velho não é assim velho o CS não é assim velho o CS não é assim velho o CS não é assim cara a gás muito lenta cara muito lenta clica clica na bomba beleza 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 oito a sete tá aí é estamos em dois mil e vinte e você ainda é ruim no CS essa é a última chance de garantir o guia global o melhor treinamento de CS gol e eu sei que você está cansado de ficar na mochila porque já estamos em dois mil e vinte e um então chegou a hora de evoluir de verdade então não perde tempo e garanta o curso com aulas do felps aproveita porque mês que vem o preço vai subir corre que essa é a última chance link na descrição correria o cachorro do arte já leva o doutor o time da fúria tá cheio de pistola e sem fofoca né é só tática boa e bala na cara velho olha aí ó o bombe a é nosso C4 plantada tamo na vantagem tem mais smoke fizeram uma barreira aí levantar uma parede para o backup não chegar o cacerato já fez o que ele cacerato já deixou os caras em choque já deixou em choque porque os caras falam tem na frente tem atrás tem na frente tem atrás vem a flash o barulho da flash vem o Honda mata o Vini cai boa Yuri é 3x1 é só Snap tudo nosso nada deles 9 fúria 7ense vamos indo velho o Snap o Yuri ainda tem a segunda K do round caiu o Vini é 3x5 agora o Ditya tá ali ó só só morrendo é olha que belo pulo que belo pulo cara é um salto ali retinho tem que plantar tem que dar o cover toma ah tá na mão do Yuri tá na mão do Yuri tá na mão do Yuri o Snap tá com 3 de HP tá ligado humm olha o cacerato meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus cacerato meu deus nossa cara beleza cacerato beleza e aí ele já deu linha no pipa fúria 10 8ense você vê times que todo mundo meio que confia na mira né então você quer quando você confia na mira você acha que você vai duelar e você vai matar só que às vezes velho o duelo é duro cara às vezes o duelo é duro 12 a 8 lá vem ele ó lá vem ele o dono do musley um dos sabotadores da corrida maluca tá aí caiu né vem ele o piloto da máquina mortífera aí o Dick Vigarista velho ó lá vem o Honda e o Honda ele tem feito um trabalho que não é fácil avança 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 ó lá ó avança avança ó lá cara cara aí ó acabou velho 15 a 8 amanhã 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 eu quero sangue velho e amanhã porra porra calma lá cara calma lá pelo amor de deus tem jogo ele tá amarrado e você tem aí um instrumento aí para para matar o vilão beleza 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 eu não gosto de filme que tem diálogo nessa parte não cara eu não gosto velho eu gosto de filme em que o cara vai lá e pega qualquer coisa e velho e você sabe do que eu tô falando né e aí é o que aconteceu mais uma vez tava um x5 bomba plantada nós perdemos agora tava aí 4x2 e já tá 2x2 e ele sabe onde tá o cacerato e tá aí e aí tá lá 3 e aí lá foi lá foi o Snap lá foi o do outro é 4x3 o bombe a é o destino aí do time do Brasil o arte subiu o arte subiu olha o arte olha o arte a arte do céu cara se arrasta beleza plantamos plantamos cara ele tá com 12 de hp ele pegou uma kill o bicho não vai para trás mas nem para ele pegou uma coisa para pegar ar velho ele pulou no meio de todo mundo beleza 15 a 11 aí ó tá vendo assim que é você cara o arte só tomou a distância ele quer a trocação já vem aí o espinx mata o uri a 3x3 a gente sabe que tá afunilado o arte mata o espinx é só agora o bicho cai o snap é só o bicho ele tá nas costas fuzila o marreco fuzila o marreco junta todo mundo ó ó ó ó ó ó se der opera se der opera se der opera se der opera tá todo mundo tirando a cara tá todo mundo tirando a cara se der opera olha aí ó olê 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 se eu tô falando cara fúria não é bagunça não velho ih